Quanto tempo dura o voo do meu aeromodelo? Estamos falando de autonomia, este é o nosso assunto de hoje. E não há como dar um tempo preciso para um voo, porque são muitas as variáveis que envolvem calcular isto. Vamos falar, por exemplo, do motor Glow. Se eu tenho um avião treinador clássico, motor .46, eu tenho rodas de espuma, o avião é leve, uma boa área de asa que vai gerar a sustentação, e eu estou fazendo um voozinho tranquilo num dia que eu não tenho vento, isto vai me dar em torno de 15, 20 minutos de autonomia. Digo porque eu já fiz este teste em vários motores Glow. Normalmente é esta média que fica. Agora, se eu num dia que for voar com este mesmo avião, com as mesmas características, eu tiver um vento muito acentuado, eu vou exigir mais do motor. Em exigindo mais, o consumo aumenta. Em consumindo mais, eu diminuo a autonomia de voo deste aeromodelo. Há ainda outras situações. Por exemplo, ao nível do mar, eu vou ter um tipo de consumo. Acima do nível do mar, por exemplo, a mil metros numa região serrana, este consumo vai ser diferente. Outra variável que possui, se este avião tiver uma modificação, eu saí de um treinador, mas estou usando o mesmo tanque, o mesmo motor, os mesmos equipamentos eletroeletrônicos. Mas, eu coloquei agora num avião semi-acrobático. Asa baixa, asa um pouco menor, a fuselagem mais afinada, um avião mais rápido, eu automaticamente vou exigir mais do motor, porque o avião exige este tipo de voo. Não dá para fazer um voo, digamos assim, papai e mamãe, com um treinador, sim, mas com um asa baixa, não. Ele tende a estolar. Então, o voo é mais acelerado. Logo, o consumo também será maior. E por aí vai. Então, não tem como estipular com precisão qual é a autonomia que vai dar um voo em Glow. Já nos aeromodelos elétricos, a situação é muito similar, mas eu tenho uma peculiaridade. No Glow, se nós pegarmos um tanque de 10 onças, que dá em torno de 295 ml de combustível arredondando, à medida que eu voo, este combustível é queimado e é vaporizado, ele sai do meu equipamento, então eu começo a fazer o que nós chamamos de alijamento de peso. Eu diminuo o peso do motor, veja, perdão, do avião. São 295 ml. Eu vou diminuindo isso. Então, o voo tende a esticar um pouco mais, porque menos peso, menos força. Já no avião elétrico, isso não acontece. Olha aqui, eu tenho uma bateria aqui de lipo de 2.200 mAh. Esta bateria pesa 170 gramas. Já uma bateria menor, esta aqui de 1.300 mAh, ela pesa 105 gramas. Só que qualquer uma das duas, à medida que eu vou desenvolvendo o voo deste aeromodelo, o peso delas não muda. Então, aí eu tenho uma outra situação. Ainda em relação ao elétrico, isto vale também para o glow, outro fator importante é o passo da hélice. Por exemplo, eu tenho aqui uma hélice 11.6. O ângulo dela é de 6. Mas aqui eu tenho uma de 13. O ângulo é maior. Quanto maior o ângulo da pá, mais força este motor vai fazer, porque ele vai ter que tracionar mais ar. Então, no elétrico, eu tenho que procurar trabalhar de acordo com aquilo, aquele tipo de hélice que o fabricante recomenda para o modelo. Aí, por exemplo, eu tenho um avião elétrico, treinador bonitinho, que está durando o voo em torno de 20 minutos com a bateria de 1.300 mAh. Mas, eu quero aumentar esta autonomia. Então, eu vou colocar uma bateria de 2.200 mAh. Vai aumentar? Sim. Mas, não podemos esquecer que eu estou aumentando também o peso deste aeromodelo em 70 gramas. E, quanto maior o peso, mais força este avião tem que fazer, este motor tem que fazer. Por consequência, o consumo também será maior. Outro exemplo de elétrico. Aqui eu tenho um quadricóptero. Se não me falha, o modelo dele é o HET 450. Este quadricóptero possui 4 motores. Então, o consumo disto aqui é altíssimo. Este modelo, com uma bateria de 2.200 mAh, voa, digamos assim, correndo, chutado, fazendo aquele voo assim, por toda a pista, sem economizar, não dura mais do que 7 a 8 minutos. Mas, se eu fizer um voo pairado, passeando, sem encher muito o cano, isso pode chegar a 12 até 15 minutos. Então, vejam que o consumo, ele também é diretamente proporcional à minha atuação no stick do acelerador. Quanto mais aceleração, tanto no globo quanto no elétrico, maior o consumo. Então, de novo, não dá para estabelecer um cálculo muito preciso. É sempre uma média. Assim que a gente trata esta questão de autonomia. Ainda falando nisso, no vídeo do Bel 230 do Águia de Fogo, vai ficar o link no final do vídeo aí, teve alguns trechos da gravação que a gente não colocou no episódio, porque ficou muito grande, ia ficar um pouco cansativo. O vídeo em si já ficou longo, mas foi muito bem aceito. Teve mais de 4 mil visualizações aí. Eu vou falar da autonomia daquele helicóptero. É o seguinte, o Bel 230, ele possui um... o tanque de combustível dele possui capacidade para 710 litros. 710 litros. É uma quantidade enorme. A autonomia dele, em linha reta, é de 530 quilômetros. Ou seja, com 710 litros, ele voa até, até, este é o máximo, 530 quilômetros. Isto dá uma média de 70 e... perdão, 730 ml para cada quilômetro deslocado. É um consumo altíssimo se você for comparar com um carro, um carro, por exemplo, popular, que faz uma média de 12 até 15 quilômetros por litro. só não podemos esquecer que aquele helicóptero pesa algumas toneladas. Ele possui duas turbinas. Todo este peso, levando em conta ainda bagagem, quantidade de passageiros, faz com que este consumo também possa variar. e se este mesmo helicóptero voando em linha reta pegar um vento contra, não tenha dúvida que este consumo vai aumentar, porque mais força ele terá que fazer para promover o deslocamento. Logo, o consumo também aumenta. Certo? Porque o pessoal, às vezes, não leva em conta o seguinte, tá, mas o peso, tudo bem, mas o peso na aviação é variável. Inclusive, no pré-voo, tanto faz helicóptero, avião, avião pequeno, avião de passageiro, aviões comerciais, sempre os pilotos, digamos assim, a equipe de voo tem que saber qual é o peso que eles estão levando. Conforme este peso, eles fazem os ajustes necessários e conseguem, inclusive, ter uma média de qual será o consumo deles para se deslocar do ponto A até o ponto B. Certo, pessoal? Então, o assunto de hoje é este, a autonomia. Espero ter esclarecido. Se tiverem dúvidas, mandem suas perguntas. continuem mandando. E aqui vai uma observação. Este final de semana teremos aí o 16º Enasg, Encontro Nacional de Aeromodelismo da Serra Gaúcha, aqui no município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. É uma das festas dos encontros mais aguardados, a receptividade é sensacional. E aí tem uma turma já se organizando para se deslocar para lá. de novo, se tivermos condições, faremos no sábado uma transmissão ao vivo do evento e nós teremos lá praticamente todos os ADMs do nosso grupo de WhatsApp. E se você não está em nosso grupo, aí embaixo do vídeo tem um link para entrar. Lembramos que lá falamos somente de aviação e aeromodelismo e se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se agora para receber as nossas informações e estar acompanhando o nosso canal aero.com. Certo? Até domingo, nos vemos na Skaero e até o próximo episódio.